Estou na Expo 2018 no estante da Reunidas Paulista. 70 anos, né Marcela? Sim, 70 anos. É com grande orgulho e satisfação que a gente vem, participa dessa feira tão importante para mostrar um pouco da nossa empresa, um pouco da nossa história nos painéis, o nosso serviço que, por incrível que pareça, já tem há muitas décadas que a gente faz, mas muita gente não conhecia, então a gente está tendo a oportunidade de mostrar o serviço leito que você pode viajar deitado, dormindo tranquilo, muita gente está feliz em conhecer esse serviço e é uma satisfação, assim, poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, do investimento que a gente está fazendo para atender cada vez melhor nossos clientes. Certo. E vocês têm uma novidade também, o Starex, né? A 20 reais, é isso? Isso. A gente está com essa novidade Starex 20, que é 20 reais o que cabe na caixinha, são três formatos de caixinha, até 5 quilos, o que quiser colocar dentro, de rodoviária a rodoviária em todos os destinos que a Reunidas atende. Então, eu preciso mandar uma camiseta para um filho, preciso mandar um livro para um amigo, quero mandar o que for, você manda na caixinha, na rodoviária, que em todas as cidades tem um lugar centralizado, fácil acesso, e a outra pessoa pega na outra rodoviária. Se quiser, coleta e entrega, dependendo da cidade, também pode ser, que a gente tem um serviço de encomenda fracionada. Mas a Starex 20 é justamente para ser barato, fácil e prático, para que todo mundo use mesmo. Entendi. E qual a novidade que você tem? Você está com uma frota agora de 20 ônibus novos, né? O que tem de mais conforto agora para o cliente? Bom, os 20 carros novos, o leito veio com a poltrona de couro, com uma iluminação diferenciada, todos os 20 carros vieram com USB, né? Para carregar celular, piso de madeira, são carros mais modernos. E a gente também está instalando nesses 20 carros o sistema de entretenimento. Em mais ou menos 15 dias já vai estar instalado. Então, cada cliente vai poder carregar seu celular, abaixar o aplicativo e assistir o filme que quiser. Vai ter umas 200 opções de filme e cada um assiste o seu. Então, vai ser uma coisa diferenciada para a viagem poder ter entretenimento, né? E, além disso, o Wi-Fi para poder usar o nosso WhatsApp, que a gente não larga, né? Enfim, internet, navegar. Além dos filmes no aplicativo de entretenimento que vai estar logo, logo instalado. E qual é o investimento disso tudo? O investimento dos 20 carros foram de aproximadamente 15 milhões de investimento. E a ideia nossa é que a cada ano a gente faça esse investimento para renovar a frota e que a gente caia a partir... Esse ano a gente está em 4 anos de idade média. E a partir do ano que vem a gente fica em 3,3, 3,5 de idade média. Que é uma idade média muito boa, que é sempre a frota novinha e com muito capricho para os clientes. Muito obrigada, viu? E parabéns. Obrigada. Ah, esqueci de juntar da cortina. A cortina. A cortina é para a maior privacidade. Você sabe que a filha da Rosana já tem um script aqui, a filha da Rosana é de 10 anos. Olha, para a sua maior privacidade com o forno, você coloca a cortina. Senta aqui para eu te colocar. Olha lá. Não filmou não, não filmou. Ele vai te gastar. Eu adoro isso. Espera aí, vamos filmar a festa. Não vai fazer o tamanho não, eu vou te matar. Espera aí, põe o pé aqui, a perna aqui. Olha aqui. Virou uma cama. Uma cama. Está aparecendo? É o tabiceiro? É o tabiceiro. Olha, viu que delícia? Nossa, gente. Não sai daqui que você dorme. Você pode dormir de bruxo, de lado, do jeito que você quiser. Não, não sei o que é a filha. Embaixo você fecha a cortininha aqui, olha. Você fecha a cortininha, deixa eu te ajudar. Ai, ninguém te incomoda. Fecha nem o Spen. Ai, ninguém te incomoda. Tira a foto, chega. Tira a foto. É a modelo. Você vai fazer o tuque, né? Você vai pôr, né? Vai ser bem. Vai ser pegou, vai ser pegou. Meu Deus, ela bateu a cabeça aqui. Vai ser um mono, pode. Ai, olha, a iluminação de LED é novo. Não tinha também. A poltrona, a qualidade da poltrona é igual. O que muda são os designers, né? Nossa, isso aqui fica com cheio, né? O leio era de tecido, agora é de couro, com essa cultura diferenciada. Ai, ali tem uma geladeirinha que sempre fica publicada. Para os clientes não colocaram água aqui agora. Mas tem sempre na viagem, vai água aqui. Ai, aqui, ó, cada um tem o seu USB. Nossa, que joia!